Saudações meu amigo, tudo bem? Aqui está tudo tranquilo. Aqui é o professor João a trazer mais um pequeno vídeo para você. Portanto, hoje iremos prestar um serviço ao domicílio, porém eu estou gravando esse vídeo porque será numa zona um pouco distante das zonas que nós temos atuado normalmente. Hoje nós prestamos serviços aqui na loja, assim como ao domicílio. Quando a pessoa liga, informa que gostaria de ter os nossos serviços, porém não tem condições de trazer o aparelho até a nossa instalação. Então, a gente faz uma avaliação e vamos prestar o serviço em casa do cliente. Porém, hoje será um pouco diferente, pois o nosso cliente hoje vive em uma zona bastante distante da nossa localização. localização. Ela vive lá em Chinavane, que é uma pequena vila moçambicana, localizada junto ao Rio Tinkomate, perto do posto administrativo do distrito de Manisa, no caso ainda na província de Maputo. Porém, daqui da nossa localização até a casa dela são aproximadamente 135 quilômetros. Uma viagem que pode durar 2 horas e 40 minutos. São duas TVs que, segundo ela, elas estão apenas emitindo som sem imagem à luz. Enquanto o técnico Antônio chega, eu vou arrumar a ferramenta, vou mostrar ali a minha maleta, colocando ali as ferramentas que relevar, juntamente com alguns componentes eletrônicos, que podem nos ajudar a efetuar essa reparação. E durante a viagem, eu posso também estar ali, afirmar alguns momentos, algumas vilas, para poder compartilhar aí contigo. Portanto, meu amigo, se já gostou dessa pequena ideia, cora logo, se inscreva nesse canal, ativa o sino das notificações e pode deixar ficar o seu like aí, se for a gostar, e bora lá arrumar a maleta. A ferramenta que irei levar para a casa da senhora é essa aqui. São todos os componentes que irei precisar para efetuar a reparação, de acordo com a avaria que ela citou ao telefone. Então, irei levar as lâmpadas em si, que são os grânulos, para a substituição, caso seja o problema relacionado com as LEDs. Então, temos aqui as LEDs de 3 e 6 volts. Temos também a pequena lupa, que vai nos ajudar a detectar alguns componentes SMDs. Também vou levar comigo um controle remoto, universal, caso seja necessário ajustar o valor da corrente que vai para as backlights, reduzindo o valor da mesma corrente que sustenta as lâmpadas, através do controle remoto. Erei também usar o testador de barra LED para testar se os baramentos estão em funcionamento ou não. Também será necessário essa máquina de aquecimento, para poder remover os grânulos danificados, colocando os nungos. Vou pegar também essas duas placas de sucata, para a extração de um e outro componente, caso seja necessário. Multímetro digital, vou levar esses dois multímetros aqui, o fluxo para capacitação e esse normal aqui que tenho usado. Também vou pegar a pasta, né? Que é o fluxo de solda, para ajudar também, caso seja necessário. O fio de solda que eu estanho também não pode faltar. Ó, está a acabar, hein? Aqui, a pequena cola para voltar a colocar as lentes, caso sejam removidos, para colocar os novos grânulos. Chupa solda, não é segredo para ninguém, não faz. O aspecto também, caso seja necessário ali, para abrir a tampa traseira da televisão. As chaves, essas são todas as chaves que iremos usar lá. Estrela, a fendinha, também esse pequeno alcance de corte, vai nos ajudar, caso seja também necessário, cortar alguns cabos lá. Aqui, o pincel. Já que existe na van, lá tem um espaço bastante grande, né? Devido à fábrica de açúcar. Então, pode haver ali muita poela nos aparelhos eletrônicos. Então, poderemos precisar para fazer alguma limpeza. Aqui, temos o ferro de Stein. Todo mundo conhece. A pinça vai nos ajudar bastante a remover os componentes SMDs, desde os próprios grânulos. Aqui, a benzina também pode nos ajudar, caso a gente encontre ali a placa danificada com a pequena ferrugem. A tomada também irá nos ajudar, caso a TV esteja num lugar não apropriado. Então, podemos derivar a tensão, para que a gente possa fazer a depração num ambiente mais calmo e mais seguro. Exato. Então, esses são todos os componentes que iremos levar. Então, vou levar os mesmos. Eu queria meter nessa mala, mas ela é pequena. Então, irei usar essa maleta aqui, para colocar toda essa ferramenta. Temos a maleta pronta. Já vamos começar agora com a viagem. E estou nesse momento partindo. Aqui, os colegas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, cara. Exato. Tchau, tchau. Tchau. Portanto, o limusine está aqui. Bem prontinho para seguir com a viagem. Portanto, já estou aqui no carro para seguir com a viagem. Vou estar aí a gravar ou a mostrar algumas passagens durante essa viagem que iremos fazer. Estamos nesse momento em Maguanine. Praticamente, na praça que está sendo erguida, neste momento, que é a chamada Praça da Juventude, que é essa praça que ainda estão a construir, né? A tal praça. Este é o ponto que eu estou ainda à espera, pela chegada do técnico Antônio. Aqui, chega a ser uma terminal de chapas. Vai ser. Aqui, a negociação do passageiro com o cobrador. Olha, interessante. Ele tem uma máquina que vai colocar justamente na carrinha ali. Então, será uma carga mista. Infelizmente, tem sido assim aqui em Moçambique. Vai juntar a carga juntamente com os passageiros na mesma carrinha. Olha. Então, é uma situação bastante comum. Muito bem, meus amigos. Já estamos aqui a seguir com a viagem. O técnico Antônio já chegou. Vamos prestar serviço a domicílio, praticamente, em Chinavane. Então, aí, o técnico Antônio, ele disse que ainda estava na escola. Então, acabou atrasando. É por isso que tive que ficar à espera dele lá, em Maguanine. Vamos lá. Tchau, tchau E aqui estamos na Vila da Amanheça Só que essa vila aqui tem um mercado Já lá dentro, a nossa esquerda, tem um mercado lá Onde tem muito fluxo já desde o Tristóquio Porque o terminal não fica praticamente aqui à beira da estrada Um exemplo desse autocarro Está vindo lá da terminal mesmo Que fica à nossa esquerda Por isso que estamos a ver um fluxo não muito grande de pessoas aqui Então entra-se daqui para o terminal Contudo ainda conseguimos ver uma movimentação aqui De pessoas, de carros Preparam o comércio Vendem aqui de eletrodomésticos Eletrônicos Também de roupa Muito comércio por aqui Portanto, nossa viagem ainda continua Vamos seguindo em frente E aí, meus amigos Já havíamos esperado um pouquinho Mas agora vamos tomar com a viagem Segundo aqui o location que nos enviaram Faltam apenas 24 minutos para chegar ao destino final E são apenas 16 quilômetros até a residência da senhora Portanto, vamos agora tomar o rumo para lá Vamos avançar Para a dona E ela já está à nossa espera Ela pode estar aciosa Para assistir novamente Creio que cá não tem muitos técnicos que levaram Os aparelhos eletrônicos Portanto, estamos quase já chegando Repare só Esse casal aqui na bicicleta Bem segura ela Não pode cair ali, né? Portanto, estão a ver Essas plantações são de cana Cana de açúcar Para a produção do açúcar E a fábrica que faz o açúcar nesse caso É essa fábrica aqui E no momento pertence aos vietnamistas É assim como se diz, né? Vietanamistas Exatamente Vietanamistas E a segunda nossa location, estamos no nosso destino, vamos ligar agora para a dona, já chegamos de casa, a primeira TV, estamos a ver essa aqui, é uma Essence, ela está com problemas de lâmpadas mesmo, dá para ver o fundo, eu acho que está arquivada já há um bom tempo. Modelo, está aí, LED, 50D, 36P, depois está emitindo aqui um ruído, a outra TV é essa aqui, essa aqui é 49, então as duas TVs estão com problemas de backlight, essa aqui acende e depois apaga, ficando apenas com a imagem lá no fundo, então vamos abrir as duas TVs, até que o Antônio vai abrir aquela, eu vou abrir essa, e vamos verificar na parte de dentro. Essa aqui parece que está com uma tricazinha aqui no canto, aqui nesse lado, vamos ver como que vai ficar. lá dentro da DVC, conseguimos ver aqui muita poeira, sem sombra de dúvida, estamos a ver também aqui na placa, uns capacitores danados, em primeiro lugar, vamos substituir os mesmos, vamos testar. Essa aqui, temos que abrir toda ela, também a tela, para verificarmos os baramentos, em primeiro lugar. vamos fazer isso, o problema mesmo está com a iluminação, aqui vamos testar, primeiro trocando, esse eletrolito que está danado, e repare que é o meio que vai sustentar as backlights. aqui estamos a verificar, essa TV já foi anteriormente preparada, e eu sentar aqui alguns LEDs, chantando, é por isso que não teve muita durabilidade, então nós queremos dar o nosso máximo para consertar ela. eu falamento uma parte aqui, estava meio escura, enquanto que desse lado, eu vou prosseguir com a retirada dos capacitores danados. então vamos começar a começar a fazer o nosso site, Agora vamos testar, A primeira já está. Está aqui bem limpa, agora essa essência ficou ligeiramente com essa parte meio tricada, mas a imagem ela está lá com a luz, sendo que tinha o defeito das backlights, que é a iluminação traseira que projeta a luz para que o LCD possa emitir a imagem de uma forma mais nítida. Então, dessa forma concluímos a reparação das duas TVs, a não ser que a dona queira aqui agradecer pelos serviços. Agradeço também pelos serviços prestados e a rapidez. Infelizmente, essa não ficou 100% nítida devido ao erro ali na tela. Já estamos a sair daqui da casa da dona Helena. Ela ficou muito feliz pela assistência técnica prestada em casa dela. Prontou as TVs. A DVC ficou 100% nítida, bonita, pois era a primeira vez a ser consertada. Enquanto que a outra, a Essence, a Essence já era a quarta vez hoje, né? Sim, a quarta vez. Exatamente. Segundo ela, hoje era a quarta vez a ser consertada. É por isso que conseguimos ver lá dentro da televisão as lâmpadas mal colocadas, as réguas também mal posicionadas. Estava muito cheio lá de gambiares, né? Que são aplicações nesse caso. E o técnico teria atricado a tela no canto. O bom que a dona também reconheceu desde que caiu a televisão lá na oficina do técnico. Da segunda vez que ele tentou reparar a televisão, ela caiu. É por isso que ficou com aquela machazinha lá no canto. Contudo, conseguimos repor ainda a luz. Ela está lá a funcionar. E dessa forma, estamos a deixar a zona da Chinavane em direção à cidade. Música 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 Tchau.